Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas! Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada, beleza? Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui do canal. Não perde mais tempo e garanta já a sua amostra, temos poucas unidades, é só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje selecionou as melhores ofertas no site Casas Bahia. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtivo que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Casas Bahia. Tanquinho Colomaco, 16 kg com drenagem facilitada na cor prata, de 659 por 519 ou em até 5 vezes 103 e 80 sem juros. Cama Box Casal, mais colchão, Rerval, capri com pillow e molas ensacadas, na cor marrom e bege, de 1099 por 991,85, em até 12 vezes de 82 e 65 sem juros. Guarda-roupa Batira Brusque, com 6 portas e 2 gavetas de 499 por 455,05 ou em até 10 vezes de 45 e 50 sem juros. Ferro de passar a vapor da Mundial, com base de cerâmica na cor branca e rosa, de 99,90 por 89,90 ou em até 2 vezes de 44 e 95 sem juros. Smart TV LED, 43 polegadas, UHD, 4K, LG, com Wi-Fi, Bluetooth, HDR, inteligência artificial, Google Assistente com Alexa integrada, modelo 2020, de 2099 por 1994 ou em até 12 vezes de 166 e 17 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. Comanda Demobile London, com 7 gavetas e 2 portas, de 749 por 650 e 68, em até 12 vezes de 54 e 22 sem juros. Panela elétrica Mundial Quadrada, de 219,90 por 189,90 ou em até 3 vezes de 63 e 30 sem juros. Jogo de talheres Faqueiro Tramontina, em aço e nox, na cor rosa, 30 peças, por 53,90 ou em até 1 vezes de 53 e 90 sem juros. Cortina Sultan Estampada Liza, 2 metros por 80, Alice na cor chocolate, de 84 e 90 por 69 e 90 ou em até 2 vezes de 34 e 95 sem juros. Bicicleta Aero 26, Straight Bikes, com 18 marchas, na cor branca, de 679 por 649 ou em até 5 vezes de 129 e 80 sem juros. Notebook Samsung Book X30, processador Intel Core i5, 10ª geração, 8 GB de RAM, 1 TB de armazenamento, tela de 15,6 polegadas, Windows 10 na cor prata, de 3.899 por 3.799 ou em até 10 vezes de 379 e 90 sem juros. Balcão para banheiro, 1 porta, de 137,99 por 109 e 99 ou em até 3 vezes de 36 e 66 sem juros. Fogão Atlas 4 Bocas Monaco Automático, com forno limpa fácil e eficiência energética, na cor branca, de 759 por 499 ou em até 4 vezes de 124 e 75 sem juros. Colchão Casal Ellen Milênio, espuma D33, na cor marrom e bege, de 599 por 559 e 55 ou em até 9 vezes de 62 e 17 sem juros. Ventilador de mesa Fio Turbo 40 cm, com 3 velocidades, na cor preto, de 199 e 90 por 179 e 90 ou em até 2 vezes de 89 e 95 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Boneca da Multikids, com chupeta, de 299 e 90 por 269 e 90 ou em até 10 vezes de 26 e 99 sem juros. Secador de cabelos Fio Spect Pro, 2.400 W de potência, na cor preto, de 249 e 4 por 199 e 90 ou em até 3 vezes de 66 e 63 sem juros. Conjunto para banheiro Gabinete, com cuba quadrada e espelharia 500 W de potência, de 306 e 56 por 273 e 58 ou em até 7 vezes de 39 e 8 sem juros. Smartphone LG K22, na cor vermelho, de 64 GB de armazenamento, tela de 6,2 polegadas, câmera traseira dupla Android 10, com inteligência artificial e processador quadro de 1099 por 799 ou em até 10 vezes de 79 e 90 sem juros. Batedeira Planetário Arne Delay, com 8 velocidades e 600 W de potência, na cor branca, de 329 e 99 por 319 e 90 ou em até 6 vezes de 53 e 32 sem juros. Lavadora de roupa Smart LG, com inteligência artificial 11 kg, na cor branca, de 3399 por 3.069 ou em até 12 vezes de 255 e 75 sem juros. Forno micro-ondas Electrolux, com menu descongelar e menu kits, 20 litros, na cor branca, de 509 e 90 por 459 ou em até 4 vezes de 114 e 75 sem juros. Sofá 13 e 12 lugares, linoforte, mercúrio e tecido suede, de 1899 por 1804 e 5 ou em até 10 vezes de 180 e 40 sem juros. Refrigerador Samsung Evolution Power Volt, inverter, duplex, 460 litros, na cor black inox, de 5.899 por 4.199 ou em até 12 vezes de 349 e 92 sem juros. Cooktop a gás, 4 bocas, sugar, na cor preto, bivolt, de 489 por 359 ou em até 13 vezes de 119 e 67 sem juros. Liquidificador Britânia Cristal Duor, na cor preto, 700 watts de potência, de 139 e 90 por 129 e 90 ou em até 13 vezes de 43 e 30 sem juros. Lavadora de alta pressão WAP, ou usada Plus, 2200 watts de potência, com trava de segurança, 1750 PSI, na cor laranja preta, de 529 e 90 por 469 e 90 ou em até 12 vezes de 39 e 16 sem juros. Panela de alta pressão, 4,5 litros, fechamento estéreo em alumínio, com revestimento antiaderente, na cor vermelha, de 189 e 90 por 149 e 90 ou em até 5 vezes de 29 e 98 sem juros. Aspirador para carro WAP, 12 volts, 60 watts de potência, de 59 e 90 por 49 e 90 ou em até 1 vezes de 49 e 90 sem juros. Espelho decorativo Losanglos, 90 por 45 centímetros, de 98 por 76 e 90 ou em até 3 vezes de 25 e 63 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site Casas Bahia. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo na descrição desse vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.